Nossa mente está mergulhada na mente divina, que sustenta os universos infinitos. Nossa força mental permanece impregnada da força mental divina, que está em toda a parte ao mesmo tempo. Procure manter-se unido a esta força infinita e jamais será derrotado. Você tem esse poder, confie, você vencerá em toda a linha se o quiser. Esse princípio de que nós estamos conectados à força divina sempre, não é apenas uma questão filosófica, uma questão espiritualista, não, isso é ciência. A ciência diz que nós estamos imersos no campo que Kardec, por exemplo, chama de fluido cósmico universal. Ou seja, então nós estamos todos conectados entre nós, como também com Deus. Portanto, nós temos essa conexão direta em tempo real com a divindade. Dessa forma, podemos usufruir também dessa energia que é criadora, que é modificadora, aquela que edifica os mundos, as constelações e até as coisas minúsculas do nosso ser, as nossas células. Foque a sua energia na criação do bem para você, para a sua família, para os que estão ao seu redor, que com certeza essa ação criadora se fará real. Se gostou dessa mensagem, não deixe de deixar um joinha aí, de se inscrever aqui no canal e encaminhar essa mensagem para aqueles amigos que precisam se reconectar com Deus e com esse pensamento positivo. Muito obrigado por ter assistido, um grande abraço e até mais.